Essa oportunidade que vai ser dada aí pra crianças a partir dos 4 aninhos de idade que estudam ali, essas crianças e adolescentes, em escolas da rede pública, estadual ou municipal. Mas quem vai dar os detalhes pra gente aqui é o Tarcísio Júnior, que é gerente do SESC, que faz salvinho e que também faz parte aí desse projeto bem bacana. Tarcísio, bom dia pro senhor. Detalha pra gente quem pode participar aí, até que idade pode participar e como fazer. Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores da Record TV Goiás. Bom, o projeto Esporte SESC em Ação, ele contempla crianças de 4 a 16 anos, sendo que de 4 a 9 anos a iniciação esportiva e dos 10 a 16 anos, 3 modalidades disponíveis hoje. Pode ser futebol, no Vila Nova Futebol Clube, pode ser o Karatê ou o Judô no Colégio Militar do Jardim Guanabara. É uma parceria, essas instituições têm entrado aí com uma forma de parceria pra poder apoiar o projeto? Sim, é uma parceria. O SESC tem aí um convênio assinado com o Vila Nova, que dá a condição de usar a estrutura do Vila Nova pra essa modalidade esportiva, né? E tem também com o Colégio Militar, via Governo do Estado de Goiás, e com a Associação Construindo Campeões pra essas modalidades de artes marciais, que como eu já disse, Judô e Karatê. Como que essa pessoa pode fazer a inscrição? O pai que interessou ali deve procurar que local, de que forma, tem alguma documentação específica pra levar? Tem sim. As inscrições, elas estão sendo feitas nos locais onde acontecerão as aulas, né? Nas unidades do Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, no setor universitário, no CT do Vila Nova, no Centro de Treinamento do Vila Nova, no setor Jaó, fica bem próximo ali à Getop, e também no Colégio Militar do Jardim Guanabara. A documentação é a documentação básica, né? Os documentos pessoais da criança e do responsável, o atestado de saúde dizendo que essa criança está apta à prática esportiva, e também o atestado médico, né? É isso que vai precisar. Ah, e uma foto 3x4, não se esqueçam de levar esse documento. O comprovante de escolaridade ali, né? Ah, sim, desculpa, faltou o comprovante de escolaridade. Falei duas vezes o médico e esqueci do comprovante de escolaridade. Lembrando, gente, comprovante de escolaridade de escola pública, tá? Nesse momento, o SESC tenta alcançar as crianças que não têm condição de pagar por esse serviço. Agora, esse é um projeto criado até antes da pandemia, né? Ele foi parado ali, teve que dar um tempinho por conta da pandemia, e agora retornando com toda a segurança para os alunos? Sim, é isso mesmo. O SESC tem um protocolo, né? Um protocolo sanitário que foi criado por uma equipe multidisciplinar interna, que obedece todos os critérios, né? De distanciamento, de uso de máscara, de álcool gel, e mais os detalhes que são necessários para que essa atividade ocorra em toda a segurança possível. Nós temos aí também que salientar que essas vagas, elas estão... O número de vagas também está obedecendo ao que prevê o decreto municipal, né? Nós vamos trabalhar aí com a capacidade que o decreto permitir. Tem uma data para encerrar as inscrições, para a gente finalizar? Olha, nós temos as inscrições até o momento da gente conseguir a quantidade de inscritos que a gente precisa, né? Isso não quer dizer que as aulas não vão começar antes. A gente pode começar as aulas e também continuar com as inscrições. Imaginamos, né, que ainda no decorrer dessa próxima quinzena a gente já esteja com essas crianças aí batendo bola nos campos. Perfeito. Muito obrigada pelas informações, Juliana. Então, quem se interessou, procure uma dessas unidades citadas, viu? Porque assim que conseguir o número de alunos, essas aulas já começam. Então, não pode demorar, que eu tenho certeza que quem está assistindo aí, se interessou, vai correr para uma dessas unidades. Se demorar, pode perder a vaga, Juliana.